Vamos ver se conseguimos resolver esta equação quadrática. x² menos 2x menos 8 é igual a zero. Existem várias formas de abordar este problema. Podemos apenas tentar fatorizar o lado esquerdo e ir nesse sentido, mas a forma como vamos abordar isto é completar o quadrado. E o que significa isso? Bom, isso significa que quero escrever quero escrever o lado esquerdo desta equação na forma x mais a² mais b. E vamos ver que, se conseguirmos escrever o lado esquerdo nesta forma, podemos depois resolver de uma maneira muito direta. Então, vamos ver se conseguimos fazer isso. Vamos lembrar-nos como temos que rearranjar o lado esquerdo de modo a ficar nesta forma. Se desenvolvermos x mais a², deixem-me fazer isto noutra cor, se desenvolvermos x mais a², isso é x² mais 2ax, vou completar aquele sinal de mais para que possam ver melhor, mais 2ax mais a². E, claro, que ainda temos aquele b ali, mais b. Então, vamos ver se conseguimos escrever isto naquela forma. O que vou fazer? Isto é o que tipicamente fazemos quando tentamos completar o quadrado. Ok. Escrevo x² menos 2x. Agora, deixo aqui algum espaço. Vamos ter menos 8. Deixo mais algum espaço. E depois, igual a zero. Apenas reescrevi esta equação, mas dei algum espaço de modo a poder adicionar ou subtrair algumas coisas que podem fazer com que fique um pouco mais fácil para ficar nesta forma. Então, se apenas igualarmos os nossos termos x², x², 2ax menos 2x, então, se isto é 2ax, isso significa que 2a é menos 2. 2a é igual a menos 2 ou a é igual a menos 1. Outra forma de pensar nisto, o nosso a será a metade do coeficiente do termo de primeiro grau ou o coeficiente do termo em x. O coeficiente do termo em x é menos 2. Metade disso é menos 1. E depois queremos ter... E depois queremos ter um a². Então, se a é menos 1, a² seria mais 1. Vamos inserir um mais 1 ali. Mas, tal como fizemos e dissemos anteriormente, não podemos simplesmente adicionar algo a um lado da equação sem adicionar ao outro ou sem subtrair de novo nesse mesmo lado. De outro modo, estaríamos a alterar fundamentalmente a veracidade da equação. Então, se adicionar 1 naquele lado, teremos que adicionar 1 no... Se adicionarmos 1 no lado esquerdo, teremos que adicionar 1, 1 ao lado direito para manter a equação verdadeira. Ou poderíamos adicionar 1 e subtrair 1 no lado esquerdo, pois não estaríamos a alterar o valor do lado esquerdo. Tudo o que fiz foi adicionar 1 e subtrair 1 no lado esquerdo. Por que é que fiz isto? Bom, agora consegui... Não alterei o seu valor. Apenas adicionei e subtraí a mesma coisa. Mas esta parte do lado esquerdo, agora, está com este padrão aqui. x² mais 2ax, onde a é menos 1. Então, é menos 2x, mais a², mais menos 1², e depois isto, esta parte aqui, é o mais b. Já sabemos que b é igual a menos 9. menos 8 menos 1 é menos 9. E isso será o nosso b que temos ali. E podemos reescrever isto como... O quadrado que fiz a verde será x mais a². Podemos escrever isto como x mais... E podemos escrever a como menos 1. Na realidade, deixem-me... Posso escrever assim primeiro. x mais a², ou x mais menos 1, ou seja, x menos 1. Então, vamos escrever como x menos 1², e depois temos menos 9. Menos 9 é igual a zero. É igual a zero. E depois podemos adicionar 9 a ambos os lados para ficarmos no lado esquerdo apenas com esta expressão ao quadrado. Vamos fazer isto. Deixem-me adicionar 9 aos dois lados. E vamos ficar com... Deixem-me só no lado esquerdo, aqueles que cancelam-se. E foi por isso que adicionámos o 9. Vamos ficar apenas com x menos 1². Será igual a... Será igual a... Neste lado, zero mais 9 é 9. Então, se x menos 1... Deixem-me fazer isto à azul. Será 9. E se x menos 1² é 9, se tem alguma coisa ao quadrado que é igual a 9, isso significa que esta coisa será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Será igual a mais ou menos 3. Então, podemos dizer que x menos 1 é igual a 3, ou x menos 1 é igual a menos 3. E podem ver isto aqui. Se x menos 1 é 3, 3² é 9. Se x menos 1 é menos 3, menos 3² é 9. E então, aqui, podemos adicionar 1 a ambos os lados desta equação. Adicionar 1 a ambos os lados desta equação e obtemos x igual a 4, ou x é... Se adicionarmos 1 a ambos os lados desta equação, vamos obter... A minha caneta está a falhar, não sei. Ok. Depois obtemos x é igual a menos 3 mais 1, que é menos 2. Portanto, x poderá ser igual a 4, ou x poderá ser igual a menos 2. E acabamos. Agora, alguns de vós poderão estar a dizer porquê que nos demos ao trabalho de completar o quadrado. Poderíamos apenas ter fatorizado isto e depois resolver dessa forma. E poderíamos ter feito isso para este problema em particular. Completar o quadrado é muito poderoso, porque podemos aplicar sempre isto. E no futuro, o que irão aprender na fórmula resolvente, e a fórmula resolvente surge diretamente de completar o quadrado, de facto, quando estamos a aplicar a fórmula resolvente, essencialmente estamos a aplicar o resultado de completar o quadrado. Esperamos que se tenham divertido.